Mandei um suavezinho pra ele Pausou o LPL Vamos de LCK, T1, Redside Najin, Redforce Eu acho que Calista, Renata E o Dia Calista, Renata e o Dia Sena TK do outro lado Caralho, Sena TK Contra Calista, Renata Dá bola? Dá, dá, dá A lista da Renata amassa muito não Sena TK é muito forte Ah, a lista da Renata é uma das lindas mais fortes Mas Sena TK segura, mano Você deixa o bot meio Parado, assim, no geral, tá ligado? A T1 tem A T1 tá 8-0 de cena Bizarro, né? E eu elogiando Sena Eu elogiando Calista Não, pô, é porque O Zeus também, ele tava Tipo, bem positivo O Diatrox, né, acho que perdeu um jogo, né? Perdeu um jogo Semana, né Ele tava, tipo, 100% e perdeu Ele falou que o Guma nunca perdeu de cena Na carreira dele, né, possível Deixa eu ver Essa Sena é proqueria O Guma nunca perdeu de cena na carreira dele Tá, 16-0 de cena Isso é bizarro Isso é bizarro Vai, mas eu não sei se a gente vai pra um lado, pro outro Se a gente vai acompanhar a LPL Acho que aqui agora É, Teu Todo mundo quer ver o reiaco Todo mundo quer ver o reiaco, né? Teu um direto A gente vai passando informação do outro jogo, então Tá pausado lá ainda Por que que não tá com a LPL na Twitch No canal Grimbra? É só... É só sexta, sábado, domingo Acho que quinta, sexta, sábado, domingo Que tem a transmissão em inglês Ok, a gente começa na quinta Agora isso só tem coisinha mesmo Informações, informações Ah, essa porra desse TFTOP de novo, mano Caralho É bom, Brutaro, é bom É, eu tô ligado que é bom E a Oriana que, assim Passou umas semaninhas aí Não tendo muita prioridade, mano Mas agora a Teu Simplesmente pegou Primeira rotação O bonequinha tá voltando A Zilina tá banido Eu gostei disso que a Red Force fez Que geralmente, tipo A gente tá vendo muita área, né? Mas eu acho que se tu for pegar, tipo Jungle Tank, Top Tank Como é esse caso Tu não pode ir pra área, mano Eu acho bait Tipo, pegar a Ari com o Rel Ari com o Horn Sabe? Essas coisas? Acho pai Então eu gostaria da Tristaninha ali Acho que falta um dano mais constante, assim? Ah, cara, acho que tu tem que ter mais carries Na jungle no Top Se tu for pegar a Ari Porque senão fica meio Fica meio badaras, eu acho Eu não gosto de jogar de Ari Com jungle Tank Top Tank Ai, gostei da Tristaninha Ai, gostei da Tristaninha Como que tá a posição da T1 na LCK? Tá Cid 2 ainda? Ou alguém já encostou? Pergunta que eu tava rindo do maluco ali Não precisa dizer Como é que tá a T1 na LCK? Se eles tão em segundo ainda Ou se alguém já encostou neles? Eles perderam pra HLE, né? Perderam pra HLE, é Aí deve tá HLE mais adada Acho que não passa não Deixa eu ver Eu acho que deve tá empatado ali Porque eles tavam bem empatado A T1 e a R1 estão com 13 wins É, nossa Não, e a R1 tá em segundo, inclusive Isso aí, isso aí É, então Isso aí A vitória da HLE foi Foi maneira Foi quando o Zeus perdeu a invencibilidade lá com a Trox Vamos ver, guys Press Top a da T1 Press Mid Tristan e Oriana Eu acho que é mais a Tristan Nessa match Mas ela vitiva de Laminas Geralmente os caras pegam pezinho nessa match Porque fica tomando uns pokezinho Da Oriana E bot é C na TK Não vai rolar muita coisa não Mas a Red e a Iniesta tem que jogar pra cima No bot Mas a Red e a Iniesta tem que jogar pra cima lá no bot Não vai rolar Veioaco Veioaco Tá encrencas ali, hein Vamos ver Vamos dar o IT Verdei Mas já Ah, o Batman O Robin deixou meio caminho andado pra mim ali Foi só puxar o bracinho? Ah, foi rapidinho Faker tá de que? Oriana Vamos ver se a fraude do Faker vai fazer gota Porque eu te ouvi e não fez LPL tá pausado até agora, guys Ah, teve pause no jogo? Uhum LPL Na hora que começou o draft da LCK Não teve pause Esse foi até Programado Legal E depois tem Bilibili, viu, guys Ah, não Aí a Trissana já Já me perdeu Perdeu dois minutos seguidos? Agora é seu Ah, mano Pior que lembrou você jogando um pouco, meu Lembrou Lembrou, legal Tem uma galera no profissional aí que faz isso Pronta Pô, pegaram o level 2 Pô, o cara tá fazendo aí na nossa frente Ai, dois flashs, bonito Mas morreu, morreu Kerya Ai, o Kerya errou a linguada Ah, essa linguada Mas vai morrer, vai morrer Morreu, anyway Calmou? Calmou, não Calmou Aí Aaaaaaaaaa Ai, matou Linguada é mortal Que que saco Não tem essa linguada, não tem Ele errou, né, a linguada Ele errou aquela que ia matar, né Pô, você que joga de ADK mid Você não tem espaço no céu, tá Sério mesmo Eu odeio jogar contra a Trissana mid E sabe o que que é mais triste, velho Tipo, você joga contra a Trissana mid É a forma mais fácil de um jungle matar na solo kill E é ver uma Trissana mid E o cara não passa uma vez no mid, mano Ai, tu fica tomando E toda hora pula na sua cabeça Bomba, bomba, bomba Toda hora Mas uma boa Trissana mid É difícil de matar, né, não? É, é difícil, mas solo kill E não vai ter, né O cara só quer ficar te dando all-in, mano Faker? Ai, que isso Foi um pulado Fakeru Acabou E ele não para Onda, Sônica, na boca Caramba, que isso A Trissana Pra não dar erro, amigão É flash também, né, velho Holy Flash pra dar dano, literalmente Tava na loja da Trissana, fio Tava, mano Pô, mas desrespeitou muito, né, velho Acabou de matar o cara ali O cara tá dando B Tipo, do lado, velho Vai ser caixão fechado Esse jogo aqui, hein Ai, o One nem quis esperar o Kid voltar, né Pior que hoje foi um dia recheado, hein, mano Teve JNG, T1 E vai ter Bilibili, mano Gala E o Gala, né Ah, ele errou o Cleansy, mano Se ela acerta não, morri, hein, mano Não, o que que a Sibana Seja ruim, gastou esse quê, mano Cara, cara louco Essa troca aí não dava pra Seju e Trissana ganhar Não foi estranha, sei lá Dava não, dava não Trissana não podia comitar É, a Trissana tem que pular na cabeça de alguém Seju não podia ter dado esse quê aí, mano Nada a ver O quê que ela deu Ah, mas o Faker aparentemente acabou de perder flash também Perdeu bastante vida ali Opa Ih, Deus Tem flash, ai Sangue frio, mano Muito sangue frio, mano Só que aqui ele não tem TP, mano Ele vai perder a wave toda Ó, e o Faker não vai fazer gota, guys Que eu falei pra vocês, velho Oriana que faz gota é o cara que tem medo de jogar de Oriana, velho Eu gosto muito da pistola também Bem melhor, mano, bem melhor Cara, dá pro Faker morrer, hein Tá sem flash, guys Tá, dá, dá Tá precisando pegar seis ali, ó Ó, o Faze Rush pode procar, vamos ver Morreu, morreu não? Faze Rush Nossa, mano Morreu Caralho Seju Ué, a Seju tá correndo? Ela perde isso? Ela perde agora Pão criou brocada Acabou um pão em choque ali Eita, eita Ai Aquela tia Red, mano Ah, velho Acho que ela só perde ali Que isso, Squezinho Foi estranho Foi na maldade Caralharam a lane dos mid lane aí O Faker ativou a potezinha também, cê viu, né É, o elixir Todo mundo usando essa runa, né, velho Muito forte O goldzinho que ela dá é roubadista 40 de gold é da hora True É, muito dano base Essa Tristana, velho Isso é errado Porque é muito dano mesmo, né Caralho, tá pausado até agora o negócio lá, velho Da N1's Legend? Aham Pra avisar o motivo do pause? Ah, não sei, velho A gente pulou pra cá direto, não viu E se tiver escrito lá, não vai dar pra gente saber Ah, avisaram legal, Bruce Falando lá em mandarim Mas aí você não tava aqui em mandarim, né Aí a gente conseguiu passar pro chat O jantar fala mandarim, mano Você não sabia? Não, então, é Porque a gente passou direto pro outro jogo Daí não deu pra escutar os caras falando Ah, então beleza Tu não dá aula não, Taker Você faz de tudo, velho Provavelmente você deve dar aula também Mas ali não Hoje tá trabalhando só com inglês e espanhol primeiro Inglês e espanhol e que mais? Opa, opa Calma, calma, calma Comido Toma ali Cara, mas aí é foda, tá ligado? Morreu Opa Chegou a Tristana, mano Chegou a Tristana Cancelou Ah Ligodilha, Ligodilha, mano Ei, é o Ronaldo Gaúcho, mano Olha pra um lado e dá no outro, velho Nossa, e o Faker pegando Nossa Acabou o jogo, guys Acabou o jogo Tá aqui, 1x0 o T1 Pelo menos o jogo tá sendo jogado, né Ou o Keria, o Keria tá literalmente 1x4, 1x4 Sim, ele tá 1x4 Toma a linguada de lado Aí Quando a hora uma Tristana e ela tem tipo 20xS atrás da Oriana Ela tentou dar um roaming e não foi boa a play, acabou O Kalista tá 1x2 também Já não tem o primeiro Drake aos 9 Já tá esquisito, mano É E tem o Keria 3x1 É que tá forçando aí pra falar mal de Kalista Ô, Brucinho, vamos ver quantas derrotas de Kalista a gente vai anotar hoje Vamos ver quantas derrotas de Kalista a gente vai anotar hoje, ô, Brucinho Beleza, já teve uma, né Teve uma, é O Zeus é embaçado, velho O Zeus é muito foda, mano Ó, Tristana e Seju vai descer, flechou Belo flecha Achei maneiro que os caras começaram tirando o Pinstoro, né Pra não dar chance do cara fugir Ai, que pause bizarro, deve ter rolado no Chrono Break, alguma coisa assim Pause, não tem tempo de pause Caralho, é, os molos tão pausados até agora, mano Ô, o owner tá folgado aqui não, velho Pra quem tá sem flecha Caralho, ele sim Não dá não, sabe muito Sabe muito Aí o Revolta E o farm do mid vai aumentar, hein Ah, não tem, acabou, pô Acabou Isso aí não tem o Revolta não Pô, parece que os caras tão só brincando, né Por isso que até um vai lá e pega esse suporte, né E baita geral do mundo afora É E contra esses times assim, velho É engraçado, tipo assim, as vezes os outros Tipo assim, a Genji tá jogando bem melhor que a T1 Mas a Genji não faz essas paradas assim No religião contra esses times igual a T1, né Por causa do estilo de jogo, sabe Nossa, mas a última série que eu ouvi da Genji Assim, a Genji não perde de jeito algum jogo, né Contra a DK, mano, eles não estavam muito bem não no dia Fakeru Vai ficar a série de hoje Morreu Morreu, morreu Que isso, velho Essa Seju tá na Disney, mano Ela não deixou a base pra ele ver o Flash E a Kina ficou pra ela, né Meu Deus do céu Será que ela consegue pegar uma placa, Tristana? Ah, não, vai resetar, adulto Isso, inicialmente, parece que... Oh, pera, o owner fez um erro Nossa, que Flash feinho da Seju, hein Caraca, a Kill devia ter sido pra Tristana, velho É, velho, eu também acho Eles davam isso? Berva não, né Não dá É só pegar o grupo Não, Lucas Ou ele não deixou o TF pegar a placa, hein, mano Eita Gap? Ah, bem jogado Ê, Tristana Mas o owner vai cobrar A Cash deve tomar um monte de Tristana mid na SoloQ Sabe quem me dá gap de Tristana mid? Já aconteceu umas duas, três vezes? O cheiro, mano Nossa Juro O cheiro me dá gap Umas duas, três vezes já Quer dizer que SoloQ Tristaninha pra mim E pro Jinquedo é só Oriana Aí é você que tá falando Aí é você que tá falando Né Ele não deixa Não solta o Pitbull de jeito nenhum, né Mas será que o Jiquedo tem a Tristana? Eu ia perguntar isso, pô Eu joguei uma vez contra o Juro Ele tava de Leblanc Ai Flechei Ah, teve que flechear, cara Ele tava de Leblanc Que eu tava de Malzahar Ah, Brucinho Você jura que você tava de Malzahar? Tá crido Amassei ele, mano Amassei ele Você gosta de Malzahar contra o Leblanc? Gosto, gosto Essa matchup eu gosto E isso vocês não falam um FIC, né? É Beleza, chat Pela primeira vez eu contei uma FIC Aí, ô, ô, Brucinho Tô te falando Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí Viu como eu entro na mente? Aquele esquema que eu te falei, pô Tu vai contando umas paradas muito bizarras Assim, aí depois você vai ficar Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? E, cara, apareceu Correu os dois, hein? Olha o Kera Solano Olha o Kera Solano Apareceu todo mundo Da T1 no top, mano É, foi o topo de cabeça Toma, predite Uh Ah Porra, queria A linguada hoje não tá tão afiada, não, hein? Essa linguada hoje do Kera tá Não tá tão eficiente Não é brincadeira Mas o DMG é melhor que o Kera Nossa Falechei Nossa, aquela kill na raiva ali, né? Toma É Porra, queria um cafezinho agora Vou falar pra você Vou te enganar Pior que eu tô sem café, mano Não, vou ter que fazer o café aí Ah, pedi, pô 3 minutos e você faz Deixa, deixa, deixa Deixa esse o jogo Deixa que o Figue vai Vai, tá sem flash Tá sem flash Morreu, 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 morreu Vai limpar o Wave ainda, God, hein, mano? Tudo pela torre Nossa, executado? Será? Flechei! Os caras estão no desespero, né, mano? Mano, tudo isso pra matar o velhaco, mano Não matou e ainda levou torre no meio Perdeu o mid, perdeu o jungle, perdeu o bot Meu Deus Vivo Cade contra a NS, quem leva? Vivo Cade contra quem? Contra a NS A NS, a NS, a NS leva Para, guys Ó, a NS, ó, a NS já ganhou de 2x1 da T1 Quantos jogos O que meu Giggle faria contra o Ding Ding aí, não tava escrito Quantos jogos a Cade precisa pra ganhar da T1? Não, calma aí, aí você já tá fazendo uma pergunta muito... Tá ligado? É foda A NS já ganhou da T1 Pera aí, guys, rapidão Ganhou dois jogos Pô, pior que esse DIY, ele é tipo Muito bom, velho Melhor que o Super Smiley? Não, com certeza Ah, paga Sou mais meio do que Eu questiono se ele é melhor que o Root, né Ah, sim, ele é bom Pô, eu acho que a gente precisa Acho que a gente precisa de uns De uns 30 jogos pra ganhar um da T1, mano Guys, deixa nós cimundir um pouco, mano Pera aí, a gente da T1? Aham Pô, 30 jogos, não? 30 jogos? 1 em 50, velho Caralho, 1 em 50 a gente não ganha? É muito gap em todas as lanes Isso é bizarro Não, contra a T1, eu posso fazer Tipo assim, aí já é Aí já é sonhar muito, o Reia Mas contra a T1, né? 30 não dá? Se for, pô, se não tiver, tipo, valendo Vaga em Mundial e tal Eu acho que dá jogo, mano Não dá, mano Tu não acha que dá jogo? Ah, tá, tá Não, beleza, beleza Dá, dá É porque vai pro Mundial Nós se peita tudo, tá ligado? Tá, beleza, beleza Tem medo de não passar de fase E aí, isso dá um gameplay Mas se for uma screenzinha, eu acho que dá jogo Assim, qual jogador BR você acha que ganharia? Ai, fake Ó, o owner tá chegando, mano O owner tá vivo, hein? Jogou bem a Tristana, hein, mano? Basta com a sombra da alvorada Caralho, Tristana vai morrer ainda Ô, como que saiu vivo? Ai, Goma Ai, que coisa Não, não deu Então, eu acho que uma screenzinha a gente ganha da Nanguixinho Mas acho que jogo valendo a gente não ganha, não Mesmo se não tiver, tipo, valendo vaga O problema é estar valendo vaga atualmente Que aí nós esquece Ih, tem Ô, Bruce, é contra Contra a T1, velho Que é muito embaçada É muito gap de lane mesmo, mano A T1 perdeu pra NRG, não perdeu? Não Pra quem que a T1 perdeu? Que o owner trollou? Foi quase pra Liquid, não? Ah, é, foi quase pro Pio Sik Foi quase pro Pio Sik Isso mesmo É, mas o Pio Sik Mas não perdeu Ah, mas sim Mas se o Pio Sik jogasse CBLOL Ele, é, porra, sei lá Ele fazia essa Liberty ser campeão, tá ligado? Na Liberty ali Aí ele pele voltou Ah A LNG tá fazendo drag Vai impedir a alma Então a L não fez a alma Tá dando LNG? Eles passaram na frente do ouro, cara Ainda tá jogado Mas pela comp, eu acho que a LNG ganha Toma do Zeus E o Shank O Shank vai morrer solo pro Nautilus, cara O Hang e o Nautilus A T1 gosta desse jogo, né, guys? Sério mesmo, mano Um salseirinho pra tudo que é lado Os caras adoram, velho Mas nesses jogos aqui Eles podem brincar, né? Eles sabem que podem brincar Estão só brincando Tipo assim, Bruce A gente tá cogitando Será que um time BR ganharia Da Nungsteen ali, por exemplo, sabe? Sim É jogado, tá ligado? Mas eu acho que Nungsteen poderia entrar como favorita Dependendo ali do time, sabe? Como assim, pô? A Nungsteen entra favorita Contra qualquer time, mano? Não, acho que, pô Talvez contra o Maloud Talvez seria um Talvez a Maloud um pouquinho favorita Eu não sei Que isso Tô falando por time mesmo, sabe? Mas assim Eu tô dizendo o seguinte Você tá bígado, velho Não, calma aí Mas eu acho que assim Não é muito favorita contra o Maloud Por exemplo Minha visão, tá? É muito favorita Agora, olha o que a T1 faz com esses caras Imagina a T1 contra um time BR, pô Contra qualquer time BR Mas é que a T1 já perdeu pra esses caras, tá ligado? É, perdeu um jogo, né? Perdeu uma série Não, perdeu um joguinho pra eles Não foi 2x1 Nungsteen? Não, tá maluco É, foi 2x1 Nungsteen Caralho, calceiro Muitos, muitos abates Muitos abates Mano, mais de uma kill por minuto, filho Ih, ô, Eric Gap Você que é um cara bem informado O que que tava acontecendo com a VCS E que alguém me marcou no Twitter Mas eu não sei o que direi Acho que eu nem posso falar sobre o assunto Evita, dog Evita, dog Evita legal? Evita legal? My bad, my bad, my bad Tá de boa Depois a gente fala Depois a gente fala My bad, my bad, my bad A gente só não pode falar agora, tá ligado? Tá, tá, ok Mas depois a gente pode Manda de assunto, manda de assunto, cara Manda de assunto Não, não, não Não é nada LPL, porradaria, tá comendo Briga no Barão Nossa A LNG ganhou a briga do Barão Beleza Só ficou a Renatinha viva Ai, meu Deus Quatro kills pra LNG Tsunami veio e inundou a Lagos Mas lê o chat aí Que o chat tá falando Não, eu já tô no Evita aqui Que você não tá entendendo Não, é que você nem sabia Porque você nem puxasse isso Tá tudo bem Não, mas tá tudo bem, tá ligado? 22 kills, tá, guys? Porque esse daí, pro Sim É mais Evita pra mim Do que qualquer coisa Então Não, mas você não sabia, tá ligado? Tá tudo bem Não tem nada de mais, não Barão LNG lá Acabou o jogo Bom dia, Super Pizza Obrigado pelo sub Dezoito décadas Super Pizza Caramba, o que o Shanks jogou mal lá É sacanagem Mas vamos focar na T1 aqui agora Então Qual o sabor prime de pizza pra vocês? Já, já, Barão? Já teve Barão Não, esse jogo já foi, guys Qual foi o sabor prime de pizza pra vocês? Portuguesa, mano Com o palmeiro É legal Calabresa com palmito Portuguesa com palmito Calabresa com queijo, né? Tem que ter o queijinho na Calabresa Com queijo Calabresa com cebola é legal, mano Mas sem queijo? Pode ser sem queijo Pode ser sem queijo Não dá, mano Sem queijo não dá, guys A gente fez uma tier list de pizza uma vez aí com o Dudão Toscana Eu gosto de Toscana também Tinha feito um tier list de pizza aqui um dia Franco com catupiry é forte também, tá? Não me pega muito E qual que é a tua? Qual que é a tua, Murilão? Eu acho que o franco com catupiry aqui não tem erro, né, pô? O cara não gosta Pô, eu prefiro outros sabores antes da... Antes da franco com catupiry rola aí, velho Tem um camarada nosso que ele fica zoando Que ele odeia franco com catupiry E ele fala que sempre tem um filha da puta Quando tá no racha Que pede franco com catupiry E aí come todas as outras pizzas E no final das contas acaba tudo E a franco com catupiry fica lá E ninguém come, tá ligado? E a GG, viu, guys, aqui, mano? Acabou, acabou Olha o Faker brincando na fonte dos caras Ai, Kera, seu apelão Ah, se o Kera joga ele pra fonte, ele é demidido, né? Mas o Faker pode sair É, o Faker escolhe, né? Ah, é o Faker que sai, né? Nossa, agora eu fui... Nossa, teve uma época Acho que foi o Ezinha, mano Ou foi o Ezinha ou foi o Baiano Acho que foi em 2016 Que eu acho que o Baiano tava de TK E ele, tipo, comeu Ezinha, né, de TK E aí, na transmissão Eu não lembro se foi o Melão, se foi o Tixinha Pode perguntar pro Baiano isso depois Que aí, tipo assim Caralho, tá bom? O Ezinha saiu da barriga do TK E, tipo assim Foi o Ezinha que fez a merda E aí a transmissão, na época, culpou o Baiano Não é que o Baiano, ele ficou irritado num nível Mas irritado num nível, mano Ficou falando disso, tipo, uma semana Pior que eu lembro disso Eu lembro disso, eu lembro disso Pode perguntar pra ele depois Eu lembro disso, velho Cara, a LPL acabou na hora Juntinho com a T1 A LNG ganhou Ok LNG, LNG Vamos, minha LNG gigantesca Porra, acabaram os dois jogos, mano Ficou sem nada pra ver Tá na puta Não, mas isso aí que o TK falou é real, guys Uns 15 minutos 15 minutos? Não, agora uns 10 minutinhos Não, agora uns 10 minutos Não, agora uns 10 minutos